Eu costumo dizer que eu entendo perfeitamente as mães que optam em não trabalhar. Entendo perfeitamente a decisão de cada uma. Agora, eu sou da fala de incentivar a mulher a trabalhar. De deixar de trabalhar caso seja, lógico, uma decisão familiar, um sonho, um projeto de vida. Enfim, cada um tem seus projetos. Mas eu sou daquelas de incentivar a pensar muito se é isso mesmo que você quer. Porque não são poucas as mulheres que eu atendo também, depois de um tempo que ficam sem trabalhar, com dificuldade depois de se reencontrarem. Porque dá aquela sensação de vazio, de insignificância, às vezes de arrependimento. Porque eram mulheres extremamente capacitadas, é uma contribuição profissional, que abriram mão. Depois os filhos se vão, às vezes nem se vão, às vezes com 10, 11, 12 anos já estão com menos necessidade da mãe, já estão mais independentes, né? Querendo ficar com os amigos e tal. E as mulheres começam a rever. Ociosas. É, e eu acho que pra relação matrimonial é muito importante também, ao meu ver. Eu quero deixar aqui muito claro que é o meu ponto de vista, mas eu como coach, claro que eu não emito essa opinião durante uma sessão. A pessoa que vem com um plano familiar de nunca trabalhar, eu nunca que eu vou opinar e dizer, não, não faça isso. De jeito nenhum. Tem as razões dela. Ela, eu vou compreender as razões e tudo mais. Mas, agora, falando como mulher, independente do meu papel de coach aqui, falando como mulher, eu sou muito, muito a favor da mulher trabalhar. Eu acho que pra relação matrimonial isso é muito importante também, né? Assim, a gente, enfim, a gente amplia o nosso leque de diálogo. A mulher, eu acho que precisa ser provocada na cabeça pra outros assuntos, porque se viver só com a vida doméstica, esse é o assunto que toma a maior parte do tempo da cabeça, e eu sou muito a favor, assim, dessa troca. Acho que pros filhos também é importante a valorização do trabalho, né? Eu não tenho interesse que a minha filha não trabalhe. Eu não tenho interesse que as minhas filhas vivam só pra dentro de casa. Então, se eu não tenho esse interesse, eu tenho que começar mostrando através do meu exemplo. A conciliação do trabalho com a vida familiar. Agora, ao meu ver, isso também é o meu ponto de vista muito particular meu, eu acho difícil é só, assim, você ser um arranha-céu numa determinada coisa. Quando você opta por essa vida equilibrada entre família, casamento, vida em igreja, trabalho, acaba que a sua vida sendo mais um condomínio plano, grande, mas nada arranha-céu, né? Então, tipo, se eu não fosse mãe, daria pra eu estar mais longe ainda profissionalmente? Eu acho que sim. Eu talvez não moraria aqui, moraria em outra cidade, talvez já teria feito meu doutorado, que eu tenho o sonho de fazer, já teria, talvez mora em outro país, já estaria falando uma terceira língua, talvez. Talvez, pelas minhas ambições, eu já estaria. Mas, a decisão de ser mãe, claro, que faz com que a gente pondere, cresce aqui, cresce aqui, agora não me impediu de ser realizada profissionalmente. Sim, sim. Da mesma forma, se eu opto em ser uma boa profissional, eu também não vou ser uma mãe 100% presente, eu vou faltar, às vezes, uma apresentação da criança, talvez vai ter um médico que eu não vou ser tão ágil em marcar, que uma mãe que é 100% dedicada é mais presente. Sim. Claro que eu vou ser falha, de alguma forma, mas o meu trabalho não me impede de ser uma boa mãe. Então, é isso que eu chamo de que eu não me sinto arranha-céu. Nem uma mãe excepcional, nem uma profissional mega acima da curva, nem uma esposa mega presente, eu não me acho mega em nada, porque eu preciso me sentir realizada em todos esses papéis, mas já que eu optei pelo equilíbrio, precisa a gente optar também em ser falho. Não, 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 não.